Um homem, ele havia sido preso por tráfico de drogas em janeiro pela PM. Ele teve que voltar na delegacia para responder o que ele fazia com o celular roubado. E o Alfredo Neto é quem vai dizer aí sobre essa explicação do moço. Fala aí, Alfredo. O CIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, conseguiu elucidar um crime de roubo ocorrido no mês de janeiro. Na data de ontem, a Polícia Civil conseguiu descobrir que um aparelho celular subtraído após um assalto estaria nas mãos de um homem morador do bairro Pátio São Carlos. Durante a oitiva, os policiais conseguiram subtrair informações de que esta pessoa teria adquirido o aparelho celular em troca de pagamento por relação sexual. O mesmo confessou que faz programas durante a noite na Avenida Clóvis Garcia e depois de um acerto, ele recebeu o celular como pagamento por relação sexual. O homem foi levado para a delegacia de Polícia Civil, a qual relatou que não conhecia o homem que teria repassado para ele o aparelho celular. Passou apenas características, dizendo que era uma pessoa baixa, com tatuagem, de pele morena. Passou apenas características, com tatuagem, de pele mais bonita. Passou apenas características, com tatuagem, de pele mais bonita.